Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você soar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar É isso mesmo, hein Vanessa E aí, Lia? Tô pronta A Lia e a Vanessa vem jogando sem parar Agora pare e repara com seu bumbum no ar Quem não gosta já se espanta com o nosso jeito novo As mina tão malzada na sensação do jogo Desce, sobe, trava e empina E vai mirando teu bumbum pra cima Eu disse que desce, sobe, sem dó nem piedade Pra chegar junto tem que ter dignidade Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você soar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Vem novinha, vem jogando seu bumbum no ar Vem jogando seu bumbum no ar Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você soar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você soar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Ah, eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Vem novinha, vem do meu bem, vou te levar além Hoje tu é meio refém Vem novinha, vem do meu bem, a ginga você tem Hoje tu é meio refém Será que aguenta a pressão desse meu rebolar? Eu vou te fazer suar Ali e a Vanessa, vão te fazer pirar Jogando seu bumbum no ar Será que aguenta a pressão desse meu rebolar? Eu vou te fazer suar Ali e a Vanessa, vão te fazer pirar Jogando seu bumbum no ar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, eu tô maluca, hoje eu quero ver você soar Eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar Vem jogando, vem Eu tô maluca, hoje eu quero ver você soar Eu tô maluca, vem jogando seu bumbum no ar